É, meu povo, já se fazem mais de um ano de YouTube, milhões de visualizações e 100 mil inscritos na Central. E agora nós queremos lançar uma novidade pra vocês que acompanham o canal e que querem participar da Central de uma forma muito especial. Nos juntamos, organizamos e agora estamos muito felizes em anunciar oficialmente o lançamento da nossa campanha do Padrim da Central, que vai dar benefícios e acessos exclusivos pros padrinhos do canal. A real é que ser YouTuber não é algo muito saudável pra carfeira. Os anúncios dos vídeos dão cada vez menos dinheiro pra gente e isso pode prejudicar a Central de várias maneiras. Manter um canal como a Central vivo exige o trabalho de roteiristas, editores, especialistas em efeitos visuais e diversas outras coisas, como equipamentos, câmeras e jogos. E tudo isso custa uma graninha. Por isso, queremos pedir a você que considere ser um padrinho da Central e ajude o canal a crescer. Se você curte a Central e deseja ajudar de alguma maneira, agora é a sua chance de ajudar a manter a Central funcionando, crescendo e ainda ganhar benefícios com isso. Olha, pra você que não sabe, o Padrim é um site de crowdfunding brasileiro que já tá no mercado há muitos anos. Nele, você pode apoiar qualquer projeto que você acha que vale a pena um trocado seu. Basicamente, você vai estar apadrinhando um projeto todo mês, ajudando ele diretamente com uma pequena quantia. E aqui na Central não é nada diferente. Vale lembrar que o site é totalmente confiável e oferece diversas formas de pagamento e diversos valores. Portanto, você pode ajudar a Central da maneira que você quiser e, o melhor de tudo, de uma forma segura. Ao acessar o site padrim.com.br barra central, que por sinal, o link tá aqui na descrição desse vídeo, você confere tudo o que precisa saber sobre nós. Na parte de cima, você pode ver as nossas metas atuais de padrinhos e, de acordo com as metas, iremos fazer sorteios diferentes e cada vez mais especiais para todos os padrinhos envolvidos. Portanto, participe! Na direita, você confere as recompensas de cada um dos elos. Assim como no Overwatch, no Liga das Legendas ou em qualquer outro jogo competitivo online, nós separamos os nossos padrinhos por elos, que vão desde os mais baixos até os mais altos. Cada elo tem benefícios e acesso a canais de contato com membros da Central exclusivos, bem como chances únicas de ganhar prêmios sorteados exclusivamente para os padrinhos do canal. Para ser um padrinho do canal, é muito simples. Basta abrir a nossa página do padrinho, clicar em Apadrinhar e selecionar a opção que deseja apoiar. Após isso, é só selecionar a forma de pagamento. O padrinho facilita tudo, já que você pode pagar com cartões de crédito ou mesmo com algo simples como um boleto. É simples, rápido e se você não quiser mais ser um padrinho, é só cancelar na hora que quiser. Fácil, não é mesmo? Fora isso, os padrinhos da Central ganham também mais chances de ganhar prêmios nos sorteios padrões da Central, como os que fizemos com o Battlegrounds para Xbox. Ou seja, você participa de sorteios exclusivos, ganha benefícios e contatos únicos, e ainda ganha chances em dobro para ganhar nos sorteios abertos de games do canal. É muita coisa boa! Outros elos especiais, como o elo ouro, recebem um lugar reservado nas nossas live streams semanais, enquanto outros elos, como o elo diamante, te garantem aparecer em um dos vídeos do canal. Nós continuaremos ajustando e melhorando as recompensas dos padrinhos para sempre trazer novidades e fazer com que os nossos padrinhos sintam que estão de fato contribuindo por algo diferente. E mesmo que você não consiga pagar por um dos elos altos do nosso padrinho, você ainda pode ajudar a gente com nada menos que R$1 por mês. Com apenas R$1 por mês, você já contribui diretamente para manter a Central viva e constante, para continuar trazendo vídeos diários para vocês. Vale lembrar que nós usaremos as doações do padrinho para comprar equipamentos e melhorar a qualidade dos vídeos do canal, além, é claro, de trazer novas coisas para vocês. Portanto, se você quer ver a Central crescendo, essa é a sua chance de ajudar. Acesse o link do padrinho que está na descrição desse vídeo agora mesmo e confira as nossas opções. E lembre-se galera, mesmo que você não possa ajudar o canal com doações, você sempre pode nos ajudar de outras maneiras. Seja compartilhando o canal com seus amigos, seja clicando no sininho de notificações ou mesmo deixando aquele like camarada no vídeo. O seu carinho com a Central já é algo incrível, portanto, a gente já agradece por você estar assistindo esse vídeo e por estar nos escutando, beleza? Enfim meu povo, eu espero ver vocês nos canais exclusivos de bate-papo dos padrinhos da Central e eu espero ver vocês nos sorteios exclusivos dos padrinhos, beleza? O canal aqui quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê nos campos de batalha. Valeu e até mais!